Grava esse nome aí, Iago Souza Amiga, eu não tenho dinheiro, olha aí Ele prometeu namorar comigo Mas tá comendo umas amigas todas Deve tá comendo até você E aí, DJ Dolinho, tá comendo geral, meu cachorro Hum, cara, cachorro E aí, DJ Dolinho, bota o balão pra subir, cachorro Agora, DJ Dolinho, solta a tabacada, tá beat, não tem jeito Barulho no corpo, mas sozinho, viado O corpo com o resto, conversa com o dois de passagem A raperaia tão tudo beijando mesmo Tão tudo jogando a porra da rabita Quando tu toca aquela mulher que cê vai, Dolinho Quando tu toca aqui Qual, qual, viado, qual? Que ela lá, viado, que ela lá, bolada Tá legal não? Vou lembrar pra tu, vou acender então Pode ainda lá pra tocando, tá sensacional Pode ainda lá pra tocando, tá sensacional O Santana, o Fina Tropa passa a mão 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 Relaxa a hora dela, põe, desce e vai do pão Baby O Santana, o Fina Tropa passa a sensacional O Santana, o Fina Tropa passa a sensacional Aê mulher, essa é a hora Chegou a hora Essa é a hora Chegou a hora O D Pode rebolar Ebola, vai Vem jogando, vem jogando Vem jogando, vem jogando Vem jogando Vem jogando Quem quer enxorragar, quem quer enxorragar, tá mais amiguinha pra sentar na piroca Jogabuta, vagabuta, jogabuta, 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 jogabuta Mas tá aí, podcast 006 DJ do Alim da Lapa, valeu? Não vou alugar muito, vamos começar, pau vai quebrar do início ao fim, entendeu? Então, não vou alugar muito, não vou falar muito, só vou deixar aqui, entendeu? Para quem quiser me contratar, o meu número, que é ddd21995142692 995142692 Copiou? Então, só chamar no WhatsApp ou então ligar, tanto faz, entendeu? Que eu vou tá lá respondendo aquele pique E... Vamos começar a botar pau pra quebrar, sem muito mimimi, valeu? Que eu já tô embrasadinho naquele pique Fala, já é fim da tropa Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir, pode vir, pode vir Chama! Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir, pode vir, pode vir, pode vir Então vem, vem, vem Quero ver você sentar, quero ver você sentar Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir, sentar Pode vir, pode vir, sentar A partir de agora, pode vir, sentar O boteiro quer se forrar Desce, 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 desce no chão Pode vir, sim, desce, desce, desce Agora peste, fica nem mim Agora desce, quica nem minha, quica nem minha, quica nem minha Segura, olha no chão, é senhor Pode, pode, pode empinar Olha no santa baruca e ela rebola E na aula pra mim ela rebola Tudo sabadão, pô, rebola Hoje pra gente quebra aqui Ela faz, mas diz que não faz Ela faz, mas diz que não faz Ela faz, mas diz que não tem Trepa, 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 trepa Trepa, 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 trepa Trepa, 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 trepa 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 Tididolinho, 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 Toca aqui ela, Tididolinho, Toca aqui ela Lugar falado é esse aqui muito bolado, Brota no quarenta que seu fumo escancar, Se sinta a sua vontade no quarenta hora é essa E nos prazeres tem liberação de tcheca, Aqui no quarenta tem liberação de tcheca Senta rebota, tenta rebota, Senta rebota, Na pica se arrebenta, Senta rebota, Na pica se arrebenta, Aqui no quarenta tem liberação de tcheca Tidididolinho, Tididolinho, Toca aqui ela, Tididolinho, Toca aqui ela Oi novinha então vem sentando, E vem rebolando, É o Roger que tá cantando, Elas tão gostando, Trapando o peito dela Essa é foda, Essa é foda, Se sinta pro pai, Ela pede pica, Oi pro pai, Ela pede pica, Oi pro pai, Ela pede pica por que? Ela é gostosa, 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 Fudendo ela é diferente, Tipo balão, Subiu pra minha mente, Tipo balão, Tipo balão, Tipo balão, Tipo balão, Subiu pra minha mente, Dijidolinho, toca aqui é lá Dijidolinho, toca, toca aqui é lá Que queda você vai dar, nós te comemos várias vezes Você vote no falhete, o deter e nos prazer Sai de lá dos alemão, vem pra zona sul transar Sai de lá dos alemão, vem pra lá pra patroçar Dijidolinho, toca aqui é lá Dijidolinho, toca, toca aqui é lá Esse novinho é sensacional Eu faço a posição e ele bota o vilão Eu desço e subo devagarinho Eu faço a posição e ele bota tudinho Dijidolinho, toca aqui é lá O DJ tá tocando, só putaria É putaria que elas querem, putaria É putaria que elas querem, putaria Vai passando a xerequinha, na piroca do espinha Vai passando a xerequinha, na piroca do espinha Inventaram, inventaram, inventaram um monte de beat com um monte de nome De não sei da onde, de várias favelas Eu quis lançar assim também Fudeu, 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 fudeu Todo sabadão, pode brotar aqui Só brotar, só brotar EGB, EGB EGB da Lapa, meu papai E Fernandinho B20 E Timado Conga E Timado Conga E o pontinho Ela me chama de amante, eu não tô nem aí pra mim Ela me chama de piranha, eu não tô nem aí pra isso Eu sou piranha mesmo, do seu marido Eu sou piranha mesmo, do seu marido Eu sou amante mesmo, do seu marido Agora desce, 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 desce Agora sobe, 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 sobe Ela me chama diamante Toca aqui, ela, ela me chora de pia, toca aqui, ela Putaria, 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 putaria A verdadeira origem, tá? Essa saiu daqui, ó Putaria que no set rola até demais Ti-ti-ti-dolinho, toca aqui, ela Ti-ti-dolinho, toca, toca aqui, ela Dó lindada lá pra chocando, que é sensacional Dó lindada lá pra chocando, que é sensacional Você tá movendo a troca com essa mão Você tá movendo a troca com essa mão Ela é o seu rão da cama, põe em vez de cima do pão Didi, didolinho, toca aqui ela Didi, didolinho, toca, toca aqui ela Ô mulher sei que tu é safada, e tá com tesão Novinha sei que tu é cretina, e tá com tesão E pra não dar caô, e pra não dar caô, e pra não dar caô Rasta pé, pecar no chão E pra não dar caô, e pra não dar caô E pra não dar caô, rasta pé, pecar no chão Pepe, 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 pecar no chão Vem jogando assim, jogando assim, jogando assim, acima de mim, acima de mim Vem jogando assim, acima de mim, acima de mim Vem jogando assim, acima de mim, acima de mim Quem não tá ligado, esse é o DJ Dolin, quem não tá ligado Mas essa é a tropa do Abrilha Os caras que mete bala, mete bala, mete bala, mete bala, mete bala Ainda fode a tua buceira, em cima da laje Perco na trilha, em cima da laje, no perco na trilha Bagulho doido, caralho, como é que pode? A tá tropa do Abrilha, passa rodando o agroque A dancinha da Glock, a dancinha da Glock, a dancinha da Glock Vai me ver, vai me ver A dancinha da Glock, mas que eu pude tentar pra mostrar que nós tá forte A dancinha da Glock, mas que eu pude tentar pra mostrar que nós tá forte Aquele jeito Meus amigos de Graco, com fete de treta Meus amigos de Graco, com fete de treta Tirando o posto, levanta a mão A capista, rapazinho Mas joga, mas joga, mas joga, mas joga, mas joga, mas joga, mas joga Mas joga, mas joga, mas joga, então joga pistola e eu tô jogando A tá tropa do Abrilha, passa rodando o agroque A tá tropa do Abrilha, passa rodando o agroque Didi Dolly, toca aqui ela Didi Dolly, toca, toca aqui ela Eu vou sentar, eu vou sentar, eu vou sentar, até fazer você gozar Eu vou sentar, eu vou sentar, eu vou sentar, até fazer você gozar Vai começar o afronta, vai começar o afronta A fiel ou a amante vai mostrar quem é que manda Uma de frente pra outra vai começar a batalha Agora eu quero ver quem é que dá melhor sentada Vai namorando, vai quicando Vai quicando, vai quicando Rapida pra ela aí Já tá na vara no jantar na vara Vai namorando, já tá na vara Vai namorando, já tá na vara Vai namorando, já são tantas Já sentando, já sentando Vai quicando, já sentara Vai quicando, sem parar Vai começar o afronta Vai começar o afronta A fiel ou a amante vai mostrar quem é que manda Eu vou sentar Eu vou sentar Eu vou sentar Cantar Eu vou sentar, eu vou sentar, eu vou sentar, pra fazer você gozar Vai começar o afrontar, vai começar o afrontar, fiel a música É assim, é assim, é assim, é assim, é assim Desce a chece, a xerequinha, cherequinha, desce a chece, a xerequinha, vai descendo até o chão Em cima do meu cacete Em cima do meu cacete Vai tomar, vai tomar, vai tomar Vai tomar, vai tomar, vai tomar Chama sua amiga de nojenta, logo vai ser que chupa onde ela seita Chama sua amiga de nojenta, logo vai ser que chupa onde ela seita Na macumbinha ela vai no chão No chão, no chão, no chão, no chão, no chão, no chão Que é isso, cara? No chão, no chão, no chão Tem que se enquadrar o BPM com muita disposição Ao som do titi, julgando o bucetão Balançando, 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 balançando Balançando, 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 balançando As meninada quebrada De ponta a ponta, a dera massa Abafora o lança Da onda da banda Essa é foda Bando balança Já abafora Também já transa Balança e bafora vai Bafora e transa Balance e bafora Bafora e transa Tem families do verde Tá lá laudicó Tá assim de um do verde Tá marinhuando Ela feira dos prazeres Pra sentar pros lobos Ela veio pros prazeres, pra sentar pros lobos Com a capa do Gilá, a piranha passada Ela senta no merrota e senta no parafalo Ela senta no merrota e senta no parafalo E o merrota de Belinho, a piranha passada Ela senta no merrota e senta no parafalo WL que tá te empurrando, WL que tá te empurrando DJ Dolin que tá te empurrando, MK que tá te empurrando WL que tá te empurrando, WL que tá te empurrando Já tô muito assanhado e lá vai rolar bem cadeira Eu tô rebolando e deixo sua pique esperta O DJ Dolin que me salvou e me maceta Tu quer putaria, toma, quer cachorrada, toma Tu quer hoje a toma, pode vir para enferm Já quer descer, então desce Tu quer subir, tu sobe, tu quer jogar, tu joga Vai no chão, 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 vai no chão Vai no chão, 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 vai no chão Tentando As meninas da quebrada, de ponta a ponta Só pra quem curte, eu curto, eu curto Na onda do balão As meninas da quebrada, de ponta a 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 ponta Para na posição, foca a coordenação, controla o coração Joga, joga, vai! Joga, cheira aqui a bolsa, vai na rola, senta com força Joga, cheira aqui a bolsa, vai na rola, senta com força Joga, cheira aqui a bolsa, vai na rola, senta com força Joga, cheira aqui a bolsa, vai na rola, senta com força Grande e quatro, 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 quatro,chatão Hoje eu quero fuder, hoje eu quero engatar A bola vai me empurrar, me empurrar Se o fato for protaria, eu não deixo pra depois Hoje eu tô naquele pico e na treta é só nós dois Essa daqui quando eu lancei, essa daqui quando eu lancei, porra Só faltou as mina compa Tu vai se não gasta, tu vai se não gasta, tu vai se não gasta Essa vitória é se amar, tu vai se não gasta Um beijo meu bebê tá Tu vai se não gasta, tu vai se não gasta De 4 vai Quando eu fico de 4, 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 de 4 Prepara, que pro botão, 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 meu Deus, pro botão grandão Tu gosta, não gosta, tu gosta, não gosta Quando eu fico de 4, que é isso, de 4, 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 tu empurrando tua piena Escreva, que pra Alaska não gosta, quando eu fico de 4, 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 tu empurrando tua puro Se você quiser te dou em guarda, só te falar você ficou molhada Sei que tu gosta de quem te trata Mas gosta de um dobro de quem te maltrata Toca nela, bate nela, dá tapa na cara dela Assim que o... Corre as puta da favela Chama ela de cabela, pega meu cabelo dela E se fica de cutiola, tá bom na brincar agora Toma jatada, jatada safada, toma jatada É sete centais por minuto Toma jatada, jatada safada, toma jatada É sete centais por minuto, é sete centais por minuto E o nosso monte quer soca Quer soca, quer soca Soca, 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 soca Foca, soca, 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 soca Coi, o senhor Santiago! Foi pro baile na revolta e levou amiga Mó puta safada, que louca, mó linda Foi pro baile na revolta e levou amiga Mó puta safada, que louca, mó linda DJ Dolin, no Whatsapp, menino ligeiro Vai levar ela pra casa pra empurrar a pica O contexto da putarinha, DJ Dolin, vai te explicar A vinhada é assim de quatro De quatro De quatro De quatro vai Falei que vocês iam suar De quatro Que isso, velho Esse moleque vai dar muito trabalho aí Ô, meu próprio Pra brilhante, camisa 10 e a faixa Tá tirando onda do YouTube Eita, pô A vinhada é assim de quatro De quatro Didi Dolin especial, eu dou pra ele Qualquer hora, empurração Soca, soca, soca Toca na minha chana Toca, toca, toca na minha chana Toca, toca, toca na minha chana Ah, vou te contar um segredo As novinha aqui do baile, tão tudo sem medo Sentarap, 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 sent É nos bailes de favela que as mina tá se envolvendo Então para na posição, vem descendo, vem descendo, vem descendo Bota a mão no meu brinquedo, mostra que tu tem talento Quero ver tu rebolar com a porra do brinquedo Eu gosto quando tu vem rebolando por cima da minha amiga Vai menina Eu gosto quando tu vem rebolando por cima da minha amiga Vai menina, vai menina Ah, 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 quebra por cima Vem por cima, vai menina Ah, 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 quebra por cima E depois que tu te noto vai embaixo Escorrega no caralho Escorrega no caralho Escorrega no caralho Então esfrega, esfrega esse bumbum pro pai Escorrega no caralho Escorrega no caralho Empina, desliza, rebola, desloque Vai sarrando na minha pica, encostando na minha croque Vai sarrando na minha pica, encostando na minha croque D-d-d-d-dolinho você deixa D-d-d-dolinho você deixa Juninho cheio de dolinho Príncipe da putaria Já era mulher Já era Tá envolvida fudeu E agora já era ela tá envolvida E agora já era ela tá envolvida Então toma sequência de pica E agora já era ela tá envolvida E agora já era ela tá envolvida Então toma sequência de pica Essa mina ela tá muito gostosa E pros pais ela não deixa rastro Ela finge que vai pra escola E aí a hora que eu te falo Ela vem pra sentar no caralho Ela vem pra sentar no caralho Ela tenta, tenta, tenta Que os clientes pega bolado 7 da manhã, onde a putaria apala A novinha do falete, ela fica de mim pra mestolar 7 da manhã, onde a putaria apala A novinha do foguenqueiro, ela fica de mim pra mestolar Ela senta na piquebola, ela para na piquebola Ela desce na piquebola, ela desce na piquebola Novinho periquente, com peitinho e safada Novinho periquente, com peitinho e safada É hoje que eu te peco, na minha cama já empilada É hoje que eu te peco, na minha cama já empilada Juninho cheio, DJ Dolinho, príncipe da putaria Tadega no que? Tadega no mec, vai Tadega no mec, tadega no mec, tadega no mec Eu tô alucinado, meu bem, desculpe, é nada Tadega no mec, eu tô puto e bolado Tadega no mec, tadega no mec Tadega no mec, tadega no mec Tadega no mec, tá vaga no mec, na pique, tá ganhando um boquete Essa novinha tá na nota do balão Eu tô chamar, eu tô loucante, eu tô chamar, eu tô loucante Tadega no mec, tô na onda da maconha Tadega no mec, tô na onda sem vergonha Eu tô chapada, eu tô loucante, eu tô chapada, eu tô loucante Tadega no mec, tô na onda da maconha Tadega no mec, tô na onda sem vergonha Ela toma de frente, ela toma de lado, ela toma de quadro, qualquer posição Ela toma de frente, ela toma de lado, ela toma de quase qualquer posição Ela é muito safada, ela gosta de dar o cadrão Vai mandar para as menores de idade, vai mandar para as menores de idade Vai mandar para as menores de idade, vai mandar para as menores de idade Essa é foda, essa é foda E aí boladinho Essa é quando nós porra, quando nós lançou Sabia que ia dar bom Bagulho tá doido, o baile tá lotado, porra já tá de novo O céu vai linda pro, 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 o céu vai linda pro Senta, 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 senta... Senta com as tuas amiga, é bola com as tuas amiga Peste com as tuas amiga, sobe com as tuas amiga Senta no meio da Copa Zanico, é boa Copa Zanico, veste Copa Zanico, sempre Copa Zanico Senta no meio da Copa Zanico, veste Copa Zanico, sempre Copa Zanico, senta no meio DJ, bolinho da Lapa Essa é a hora, hein? Tá aqui no meio, tá aqui no meio, tá aqui no meio, que isso? Tá aqui no meio, cadê a bolinha do Brasil? Tá aqui no meio, tá aqui no meio, tá aqui no meio, ai caralho Elas afrontam, elas afrontam, tá aqui no meio, essa é a hora, hein? Tá aqui no meio, tá aqui no meio, tá aqui no meio E aí, que nem do alinho, tá comendo geral, meu cachorro Tá aqui no meio, tá aqui no meio, tá aqui no meio Bom, mulher, se quita safada, e pra cortezão, nós vinha sem quita cretina E pra cortezão, e pra não dar caô, e pra não dar caô, e pra não dar caô Rasta até peca no chão Essa é a hora, mulher No chão, no chão, no chão A botinha vai no chão A zero, um, a zero, dois, a zero, dois, a zero A zero, três, a zero, quatro, a zero, cinco, a zero, seis Corra! Vai no chão As faixas rosas da S.A. Vai no chão As faixas pretas da providência Foi caralho Pé, 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 Faz a voz e tal Vem pra nossa boca, mas sabendo que vai ter bagunça coletiva Aquela que tu gosta, a tua amiga se amarra também Vai, 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 vai ter tudo pra publicar Pra sentar, pra pegar, pra botar na boca Os amigos vão patrocinar, vim que vem É bacana, enquanto tu mãos amiga eu vou metendo pão É bacana, enquanto tu mãos amiga eu vou metendo pão Pega, 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 pega Pega, pega, pukú, um beijo pra você, tá? Pega, pega, pukú, pega, pukú, pega, pukú, pega, pukú E aí Rafinha, pega, pega, pukú, um beijo pra você também, tá? Pega, pega, pukú, pega, pukú, pega, pukú, pega, pukú E aí Gabi Mec, pega, pukú, ainda fronta, falam na raca Pega, pega, pukú, cês tão na lápis é só piá, tá? Pega, pega, pukú, tropa da abelha tá lá, valeu Pega, pega, a rua é nossa, a rua é nossa Pega, pega, só brotar na mosqueta Pega, pega, oi cara Pega, 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 pega Tá no chão, então pega Pega, 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 pega Quero ver se tu é braba mesmo Pega, pega, acompanha o ponto Pega, pega, quero ver tu acompanhar o ponto Que é isso, tô galudão Pudor em cada lutão, pudor em cada lutão Mulheres em cada lutão, Mulheres em cada lutão Beza amigos cheio de ódio pra cacar no seu burrão Mas mulher tem quase quatro, tem porra a sua hora Ela batia o pão na roda do Lança Bota a cara, galata na moto Ela pode se jogando na onda do lança Morre a cara, ela toda moda, vai Sentam na piroca torta Sentam na piroca torta Travá teré que se enxuga Ela fica no pau, ela senta no pau Ela pega no pau, ela senta no pau Ela pega no pau, ela senta no pau Esse é o momento, então se acaba no peru Desce, 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 sentindo a pressão do peru Sobe, 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 sentindo a pressão do peru Esse é braba, dobi, eu não sou prato Esse é o momento, então se acaba no peru Desce, 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 sentindo a pressão do peru Sabe, 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 sabe Sentindo a pressão no peru O que pode entrar na lutão? O que pode entrar na lutão? Que o leu se trata na lutão? Que o leu se trata na lutão? Que sabe, me sente onde, pra cá, pra me preocupar Que o leu se trata na lutão? Que o leu se trata na lutão? E aí leuzinho da zona sul? DJ leuzinho da zona sul Uh, 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 uh DJ leuzinho da zona sul Ritmado, ritmado Oi de mulher, tu vai ser pra várias vezes Dá pros boneques, dá dos prazeres Oi de mulher, desce devagarinho Dá pra habráername para os boneques, vai se corrigir É só te fazer um dia, é só galera, é só te fazer um dia Fica sem vaso e chama de piroca, pediu, adora por dia Toma a S 0xinha card up up, ear i bora piga, vai sua puta, va le debtor competir a peda slashroll Explode, briga, toma surra de pau Novinho periante do peitino e safada Novinho periante do peitino e safada Não vai ser necada, você bora pega Mas vamos dar cavadinha Não vai ser necada, você bora pega Mas vamos dar cavadinha Oi, mulher Tu vai ser pra vários bebês Dá pro boneque, dá dos prazeres Oi, mulher Desce devagarinho Tapa, 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 os moleque Os corrigu Essa pireia do, essa pireia do Quase a te fazer osia Essa novinha que, essa novinha que Quase a te fazer osia Fica sentada em cima da piroca 24 horas por dia Não vai ser necada, você vai ser necada Você vai ser necada, você vai ser necada Você bora pega Mas só a puta, só a valdinha Mas só a coda, vai ir pra tega Mas só a coda, vai ir pra tega Viva a VL, viva a VL Essa é foda Tem cachorra vem Aqui no Bairro dos Prazeres Pra viver não tem mistério Comprar maconha de vinte, chamela pra tr OK Faz um ano, três Pra fazer fofoca é lixo Quero derrotar pro gonde Pra fazer fofoca é lixo Eu quero ver soldar pro dole Seus senta, seus senta Seus senta na palca e te come Seus senta, seus senta Seus senta na palca e te come Jogamo, 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 jogamo anh Jogamo, 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 jogamo sangue Aí você é flower em que formar Então fica de quase Chupando o peito dela Ela se excita Pro pai Ela pede pica Oi pro pai Ela pede pica porque Ela é gostosa 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 Fudendo ela é diferente Tipo balão Subiu pra minha mente Tipo balão Tipo balão Tipo balão Subiu pra minha mente Ela é gostosa 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 Fudendo ela é diferente Tipo balão Subiu pra minha mente Eu gosto quando eu tô Volando por cima da minha pica Vai menina Eu gosto quando eu tô Volando por cima da minha pica Vai menina Vai menina Quebra por cima Vem por cima Vem por cima da menina Quebra por cima Foi novinha então vem sentando E vem rebolar Novinha então vem sentando E vem rebolar É no vale do prazeres Ela vai sentar sorrindo É no vale do prazeres Ela vai sentar sorrindo O dolinho que te pega Hoje vai meter contigo O leozinho da zona sul Hoje vai meter contigo Ela vai Ela vai Ela vai Ela vai Ela vai Com você tá de bicho De bicho De bicho Ela vai Com você tá de bicho De bicho De bicho Ela vai Com você tá de bicho De bicho Ela vai Com você tá de bicho De bicho Ela vai Com você tá de bicho De bicho De bicho De bicho Vale dos prazeres Colocada com aquele olhar Indicando que ela vão pegar A visão era só esperar Chegou O grande momento Acabou o baile Foi na minha treta Que hoje você já sabe Desce na pica sem manhã Sobe na pica sem manhã Desce na pica sem manhã Sobe na pica sem manhã Ralando na pica Rala na pica Rala na pica Desce na pica Rala na pica Rala na pica jeux na punica Rasta pé pequena no chão vêm jogando assim pra cima de mim pra cima de mim SU chovam assim pra cima de mim pra cima de mim Fala na súmica jeux na túmica bai fala na súmica archei na súmica fala na súmica Olha só, olha só, joelho, o povo tá todo ralado Tá com o joelho ralado Ela bate na bunda, ela mexe no trelo, faz cara de puta e olha pra trás Quando eu tô do lado dela, o Luizinho vai de a paz Ode, hoje ode, hoje odo, hoje ode, hoje ode, hoje ode Hoje ode, hoje ode, hoje ode, hoje ode Até digre dia, ela não enjoa, olha efa novinha Só tu me escutar, que tu tem futuro, vai gelesco lachado Desce na mural, faz arrepiar, sobe no talento, para tu sarra Se na mural, faz arrepiar, vir no talento, para o Dolin sarra O Dolin que tá tocando, ela entra no clima Vai descer no palpiro Vai descer no palpiro Vai descer no palpiro Vai descer no palpiro Toma, toma, toma safadinha É muito bom se casa, você tá fetadinha Toma, toma, toma safadinha Vai descer no palpiro Vai descer no palpiro Eu faço a poluição Eu faço a poluição Eu faço a poluição E ele bota o bilal Eu desço o sombo devagarinho Eu faço a poluição E ele bota o pudim Essa daqui é foda Porque Vai passar de meia noite Eu vou te ligar É só uma chance pra você falar Me falar Vamos namorar Vamos namorar Aproveita essa noite Tudo dá pra você sentar Vem foder a noite toda Vem foder a noite toda Vem foder a noite toda Que hoje eu to que to por crime É muito crime Sento, tento gostosinho Sento, tento gostosinho Sento, tento gostosinho Subo gostosinho Me pega assim de frente De quatro e de ladinho Sento, tento gostosinho Sento, tento gostosinho Subo gostosinho Me pega assim de frente De quatro e de ladinho É o DJ que tá tocando Pra você e sua amiga O chefe que tá mandando Pra você e sua amiga É certa, certa vai mulher Fica aqui, cai de gira Depois tu sobe, trago, olha pra trás e sensualiza Senta, senta, vai mulher, tica, tica e desliza Depois tu sobe, trago, olha pra trás e sensualiza Vai, gravando a chota na piroca, amor Vai bater saudade e você me brigou Quando eu te falei que não quis acender Mas essa foda tu não vai esquecer Vai começar, hein? Pique do rum, pique do rum Calma, depois dessa Essa daqui é o hino Não posso deixar de tocar Até no meu podcast 00100 Eu vou tocar essa música Mk Ó o pontinho de putão daqui a pouco Ó o pontinho de putão, vai WL que tá te empurrando WL que tá te empurrando WL que tá te empurrando Vai toma DJ Dolin que tá te empurrando DJ Dolin que tá te empurrando DJ Dolin que tá te empurrando MK que tá te empurrando MK que tá te empurrando Foda-se, filha da puta Não reclama que eu tô te empurrando Foda-se, filha da puta Não reclama que eu tô te empurrando Para de carro Que eu sei que tu tá gostando Para de carro, que eu sei que tu tá gostando Para de carro, que eu sei que tu tá gostando Até piranha, até cachorra, paga bunda nessa porra Deixa eu te empurrar, caralho, deixa eu botar minha lula Deixa eu te empurrar, caralho, deixa eu botar minha lula DJ Dodding é sacana, WL é sacana Paga até lanche de robos pra poder levar pra cama Paga até lanche de robos, porra, pra poder levar pra cama A gata lanche de robos pra poder levar pra cama O suave que te penetra, o suave que te penetra Te arrasta pro maracó e faz o topo de xereca Te arrasta pro cobre que faz teu... Te arrasta pro cobre que faz o topo de xereca Já arrasta por uma época de um pouco de xereca Já arrasta por uma época de um pouco de xereca Já arrasta por uma época de tempo de xereca Gabo é o que tá te importando E aí Fernandinho B20, quadrilha do diferenciado, DJ Leozinho, e aí DJ Dolinda Agora só pique do rô pra vocês Oi Sarradeira Carpiranha, muito louco de escape Senta na pica dos traficantes, dos traficantes Senta na pica dos traficantes, dos traficantes Ela é marginal, é marginal, no crime da putaria Leozinho é profissional, caralho É marginal, é marginal, no crime da putaria Dolinha é profissional, caralho É marginal, é marginal, no crime da putaria B20 é profissional, manda pra ela Marginal, é marginal, no crime da putaria GB é profissional, caralho Bagulho é putaria mano, deixa o DJ a vontade Deixa ele botar a mulher pra sua xereca, daquele pico O Zarradira da piranha, muito louco de escraque Zarradira da piranha, muito louco de escraque Sem cara pica, não dá ficante, não dá ficante Vem cá na pica do traficante, não dá ficante Tenta na pica do traficante Vem cá na pica do traficante Vem cá na pica do traficante O barê ela pediu, o barê ela tá vendo O Zimbabé aqui no bale, canta pra te comimento O Zimbabé quer calor, mas não arruma problema Pão de coisa, mig, ganha um baque de trezentas Vem cá de coisa, mig, ganha um baque de trezentas Caralho, ó o beatzinho, mano Desse jeito aí a xereca delas vai pro lado short Papo reto, ó a rebolação Ó o beat Caralho Desce, desce, desce Desce, desce, desce Sentindo a pressão do peru Sobe, sobe, sobe Sobe, sobe, sobe Sentindo a pressão do peru Essa é brava, a dolinho lançou pra tu Esse é o momento, então se acaba no peru Essa é brava, a dolinho lançou pra tu Esse é o momento, então se acaba no peru O leozinho te taca na xota O dolinho tacar na tua bunda Você não tá tchuca, sobe tchuca Você que veio hoje pode esquecer que eu é marido Você que veio hoje pode esquecer que eu é compromisso chato Tenta tchuca, sobe tchuca Tenta tchuca, sobe tchuca Nós estamos, nós estamos, nós estamos, nós estamos Entrando no meio da rua Tenta tchuca, sobe tchuca Tenta tchuca, tenta tchuca Tenta tchuca, sobe tchuca Nós estamos entrando no meio da rua E para o dolinho que te deixa pica E tô fazendo poses Hoje ela quer causar E não quer voltar pra casa O leozinho te arrebenta E deixou ela agamada O dolinho que botou E deixou ela apaixonada No falece fogueteiro Vê de Paris Safada Vem novinha, vem sentar Dá pra tropa aqui da lá Comedor de pepeca, safada Vou fugatar, fugatar, fugatar Vou fugatar, fugatar, fugatar Fugatar, fugatar, fugatar Não se nem pique na apagação Olha, vou fugatar, fugatar, fugatar Fugatar, fugatar Fugatar, tá buceta com raiva Pega a visão sua filha da puta Então senta que come com a bunda Só fã tocada, batuca, tocada Só fã tocada, ela filha da puta Só fã tocada, batuca, tocada Caralho Essa é braba, dolinho, não sou pra tu Esse é o momento, então se acaba no peru Desce, 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 desce Sentindo a pressão do peru Sobe, 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 sobe Sentindo a pressão do peru Essa é braba, dolinho, não sou pra tu Esse é o momento, então se acaba no peru Essa é braba, dolinho, não sou pra tu Pega no mec, pede Pega na boca, tem o zalu, valeu Pega no mec, tocar mais três musiquinhas Pega no mec, pula pro zalu Aquele pique Plere citation da lápaco Pega no mec, pega no mec, você também o meu Eu tomo na sua piroca só pra mim eu te gozar Vem, putaria, vem, putaria Vem, putaria, mochia, mochia Vem, putaria, vem, putaria Vem, putaria, mochia, mochia Lá na base dos brasileiros, a putaria é certa O 2B machuca ela, o dolin machuca ela Ele se pega firme machucando A xereca dela adora fugir Caralho, agora afinou, mas... Hoje é tropa do gelo, que vai machucando A lala dos brasileiros, deixou ela na onda Ela era santinha, agora virou piranha Ela vem pros brasileiros, mas vai lala e os alunos O Didi dolinho O que é isso? Vem, putaria, não senta, vai Vem, putaria, não, caralho Vem, putaria, não, só Vem, putaria, não, só O Didi dolinho, só Eu não sou criança O Didi dolinho, só Eu não sou criança Tô colando em golpe pop, eu tô grito Fega nas testões Côつa essa piroca só pra me perpetuar Vem, carinha Amigo, eu não tô entendendo ele, ele prometeu namorar comigo Mas tá comendo minhas amigas todas, deve tá comendo até você Ela veio com os prazeres, querendo os lombos mal Ela veio com o quarenta, quero ver se tu é foda Ela senta no merata e senta no garrafal Ela senta no merata e senta no garrafal Ela veio com os prazeres pra sentar, querendo os lombos mal Mano de vidalinho, a piranha passa mal Ela senta no merata e senta no garrafal Tem piranha, tem cachorra, vagabula nessa porra Deixa eu te empurrar, caralho, deixa eu botar minha rua Vai, cama, que eu tô empurrada, vai, cama, que eu tô empurrada Para de cara, de cara, ô, não sei quem tu tá gostando Eu macho quando tu vem rebolando por cima da minha pica Vai, menina Eu macho quando tu vem rebolando por cima da minha pica Vai, menina Vai, menina Ah, 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 ah Quebra, buzina Vai, buzina Vai, buzina Vai, menina Ela vem da academia, da estrada, muito paz Ela vem da academia, da estrada, muito paz Não tem como não olhar, bobo já bate na boca Júlia, 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 Júlia Filha da puta grande, eu vou com o meu suabo Acabado os prazeres, que come filha da puta Na filha da puta da espelha, o homem sobe Na filha da puta da linha, o homem sobe Machuca, machuca Caralho Chi taca piroca, sua filha da puta Chi taca piroca, sua filha da puta Chi taca piroca, sua filha da puta Do jeito que o de filhãozinho gosta tanto Não quero ver você sozinha nesse canto Chega pra cá e começa a dançar Ah, 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 ah Lembra daquela noite na volta do baile Você sentou e não foi maior viagem Por pouco consegui me controlar Ah, 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 ah E agora só de sacanagem senta pra matar a saudade 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 E fecha os olhos e lembra da gente que deu todo o baile Um dia falada, esse aqui é muito bolada Ranta com quarenta que já fomos escar De dia sacanagem, de noite é caçada De sacanagem senta pra matar a saudade De sacanagem senta pra matar a saudade E se der sua vontade No prazer a hora é essa E nos prazer de liberação de tcheca Aqui no quarenta, liberação de tcheca Senta, arrebata, na tigra se arrebenta Aqui no quarenta, liberação de tcheca Aqui no quarenta, liberação de tcheca Tudo no bebo, sem camisinha Oi Esse é o pique nos cria Esse é o pique nos cria Esse é o procedimento que acontece cada vinho Oi tudo no bebo, tudo no bebo, tudo no bebo Sem camisinha Tudo no bebo, tudo no bebo, tudo no bebo Sem camisinha Esse é o pique nos cria Esse é o pique nos cria Esse é o pique nos cria Oi tudo no bebo, tudo no bebo, tudo no bebo Sem camisinha Tudo no bebo, tudo no bebo Sem camisinha Ela por um muro, vai chovar meu pão no escuro Eu vivo viajando, vendo ela me mamando Ela por um muro, vai chovar meu pão no escuro Eu vivo viajando, vendo ela me mamando Esse é o procedimento que acontece com a novinha Pega a camisinha, hoje não vai ser da cara Pega a camisinha, hoje não vai ser da cara Valeu, valeu Esse foi o podcast, valeu Desculpem qualquer coisa Caralho 007 vai vir muito mais brabo É o bicho Vamos que vamos de alô, valeu Fala aí o Cavazzani Seu puto Fala com o trem, fala Esse é o pique, valeu Deixar a base aqui baixinha pra poder falar os alô, valeu Aquele pique gostosinho Mandar um alô aí O Denilson Rodrigues Ferreira Começando aqui pelos alô do Facebook Denilson Rodrigues Ferreira Fala tu meu mano, tamo junto Vitorinha, um beijo pra você meu bebê Davi Cunha Hugo Bala Cheira Pau MK é nóis Thiago Moura T.T.T.K. é nóis também Mano, o Big T.T.K. é nóis Gabriel Avelar É nóis, moleque Tá sumidão, hein, viado DJ LC da Favelinha É nóis Caralho Renan Gonçalves DG Souza DG Mec Mec Marcão da Sul Lucas Correia Porra, alô pra caralho Pedrinho Araújo é nóis, meu parceiro Armando Luiz Sorriso Vai tomar cu, Sorriso Porra, quer ficar fedindo a lua Vai se fuder GB da Rocha Leozinho Brazo É nóis Cadê, deixa eu ver aqui Felipe Oliveira É nóis também Diogo Ferreira HS Maquinista É nóis Douglas Nobre LC Silva Calma aí, calma aí Que o bagulho tá lentinho Caralho, mano Denilson Braga É nóis, moleque Igor Oliveira Tamo junto Mikael Um beijo pra você Giovana Pinheiro Minha Japinha Um beijo pra você também Marquinhos da Lapa É nóis Yuri DJ Yuri da Baixada É nóis, meu mano Eric Lucas Chefinho cremoso É nóis Porra Nome pra caralho Tropa dos mastigados Caralho Meu mano protegido Por Deus Qual é, rapaz Você remarola Que esse nome Mas suave Tô mandando alô Pra todo mundo E porra vai falar Ah, tava gastando Meu nome Gastando teu nome e nada Ó o nome do menor LC Jubileu Caralho É nóis que tá Meu mano Diogo Cordeiro Meu mano Michael Rangel Meu mano Lucas A tropa das faixas rosa do PPG A Barbie A Bruna A Fami Cabelete E é isso, rapaziada Meu mano Vito Lucena Porra, tem alô pra caralho Meu mano GL do Falete Um beijo Um beijo pra Pamia Moedo Manda bolinho Manda bolinho Tá aí também Manda o John John Patrick Rafael Ferreira Andrezinho Santos Alan Rey E é isso, rapaziada Esse foi o podcast 006 Aquele pique gostosinho 007 vai vir muito mais avançado Socorro Soconga Leozinho da Zona Sul Vai se foder Ele pique